A gente sabe o que é amor, quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar, um toque, um apego de mão A gente sente essa valer, o corpo tem de tudo, a voz não quer trair Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, sobe devagar No rádio, uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Não quer saber de nada, não quer saber Não quer saber de nada, não quer saber de nada Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer saber de nada O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não faz assim